Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês um bolo no tema Peppa Pig que ficou uma fofura e eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Esse bolo é um bolo de 15 cm de diâmetro por doce de altura, massa branca, manteiga da Mari e recheio de brigadeiro de doce de leite com coco. Para chegar nesse tomzinho de rosa eu utilizei um pouquinho do vermelho morango. Eu gosto bastante do vermelho morango para fazer os rosas clarinho, tá? Vocês sabem disso, né? Vocês vão sempre acompanhando aqui. Não se esqueçam que aqui embaixo no box de informações tem o link para a compra do curso online que está com 50% de desconto. Não sei até quando vai ficar esse desconto, então aproveita. E tem também o WhatsApp exclusivo para a compra de curso presencial que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Então, se você quer fazer o curso, só entrar em contato, tá bom? Bom, depois que eu alisei e retirei o excesso de quina, eu venho com a minha espátula de textura e passo com bastante cuidado, lembrando de abraçar bem o bolo para fazer um desenho bem lindo. Gente, vocês têm que lembrar que a parte onde a gente tira a espátula fica mesmo uma marcação, tá? Ela pode ficar mais suave ou mais grosseira, depende da forma que você retira a espátula. Mas é normal, natural, ficar a marquinha de onde você tirou a espátula. Fiz o meu espiral e agora a gente vai começar a trabalhar com bicos. Eu tenho aí o bico 21, que é um bico pitanga pequeno. Eu acrescentei naquele rosinha que eu iniciei, eu acrescentei um pouco mais de vermelho morango e um pouco de rosa, rosa comum. E aí me deu esse tom de rosa que eu também acho muito lindo. E eu vou fazer rosetinhas respeitando o limite da minha quina. As minhas rosetas, elas podem ficar um pouquinho mais para fora da minha quina, pode ficar um pouquinho mais para dentro e as quinas ficarem aparecendo. Mas aí, nesse caso, eu quero as minhas rosetas respeitando o limite da quina do meu bolo. Então, ela ficou rente à quina. Então, pressiona, circula, onde termina uma, começa a outra. Agora, eu estou utilizando o bico 233, que é o bico chuveirinho, para fazer as graminhas no rodapé do meu bolo. Gente, eu achei que tinha que ter graminha para trazer um pouco mais de vida, senão fica tudo muito rosa, né? Então, combinava bastante com o topo e aí eu coloquei as graminhas no rodapé. A minha cliente não escolheu o modelo inspiração, então eu pude fazer do jeitinho que eu queria, tá? Agora, com a minha bombinha, eu vou borrifar glitter em todo o meu bolo, para deixar ele bem glamuroso. E continuar aí finalizando, ó, a pessoa limpa, 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 fica limpando o negócio o tempo inteiro, mas tudo bem. Coloquei as minhas pérolas totalmente opcionais e tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer as pérolas, tá? Bem facinho. Coloquei o meu topo, vocês repararam que o topo da frente eu dei uma encurvadinha nele? Como eu queria que ele abraçasse o bolo, eu dou uma encurvadinha nele para ele poder encaixar completamente aí no bolo e não ficar com um ressalto, tá bom? Gente, esse é o resultado final do bolo de hoje, eu amei, 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 achei que o topo e o bolo conversaram muito bem. Amei o resultado, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba mundo doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, é mundo doce da Mari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!